Aí o Gapó, só o luxo, guardar a balsa, atravessar, aí ali vem uma carreta, um maquinário, vindo lá de dentro, como vocês podem ver aí. Olha só essa ponte aí galera, com certeza era a antiga ponte, olha, aqui nesse porte galera, dá para ver a marca da água aí, essa marca da água aí, o porte estava mais em cima, mas agora, felizmente ele desceu por conta dessa erosão, nesse local. Aí pessoal, o trabalho aí sendo executado, de recapeamento aqui na BR-309, caçamba ali chegando, né, para encher aí a boca da vibroacabadora. Olá pessoal, muito obrigado pela visita, eu, canal Raimundo José Visão 360, com novas informações sobre os deslocamentos de solo na BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. A natureza segue mostrando sua força, e os sinais da sua acomodação aparecem causando diversas rachaduras na BR-319, como conta para a gente a partir de agora, nosso amigo Joel Silva. Lembrando, após assistir aqui, na íntegra ao vídeo, acessa o link ali na descrição e se inscreve no canal dele, para dar essa força para a gente. Vamos lá Joel, é com você. Aí pessoal, o Gapó Assu, né, aguardando passar a chuva aqui, o pessoal jogando bola ali, agorizada. Aí o Gapó, só o luxo. Guardar a balsa, atravessar. E o Neymar vai fazer o gol ali. Ainda está com esse problema, né, ainda não arrumado. E aqui já está mais baixo, galera, como vocês podem ver aí, ó. Está com mais de metro já do nível da rua, ó. Já está com mais de metro. Ainda ninguém passou, né, para arrumar. Aí, ó, nível da rua. Asfalto aí, 10 centímetros de grossura. Essa parte ali, assim, ó, tudo. Lascado. Aqui nesse porte, galera, dá para ver, ó, a marca da água aí, ó. Essa marca da água aí, o porte estava mais em cima, né. Mas agora, felizmente, ele desceu por conta aí dessa erosão. Nesse local. Beleza, galera? Para quem não é inscrito ainda no canal, dá essa força aí para a gente, né. Se inscreve, comenta, compartilha. Deixa aí o seu like, dá essa força aí para a gente, ok. Aqui, pessoal, rachaduras, né. Igual acontece lá no 26. Uma rachadura em cima, uma rachadura embaixo, outra mais embaixo. E para quem não viu ainda, olha só, cara. Já está bem mais fundo. Para quem não viu, pessoal, nos outros vídeos, ó, o limite da BR-319 era lá, ó, o normal. Isso aqui foi tudo levantado. E mais ali na frente tem outro. Vamos já passar por lá. É, estou aqui no KM66 da BR-319. Uma marcação aqui. Outra vez que eu vim, não tinha. É uns 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz aqui um vídeo nesse local, né. Onde que... Já está quase no meio da pista. Falta aí mais ou menos um metro e sessenta. Para chegar, né, no meio da pista e ficar só mamão. Ainda está com esse problema, né. Ainda não arrumado. E aqui já está mais baixo, galera. Como vocês podem ver aí, ó. Está com mais de metro já do nível da rua, ó. Para cá. Já está com mais de metro. Ainda ninguém passou, né. Para arrumar. Aí, ó. Nível da rua. Mas falta aí 10 centímetros de grossura. Essa parte ali, assim, ó. Lascado. Aqui nesse porte, galera. Dá para ver, ó. A marca da água aí, ó. Essa marca da água aí. O porte estava mais em cima, né. Mas agora, felizmente, ele desceu por conta aí dessa erosão. Nesse local. Beleza, galera. Para quem não é inscrito ainda no canal, dá essa força aí para a gente, né. Se inscreve, comenta, compartilha. Deixa aí o seu like. Dá essa força aí para a gente. Ok? Aqui, pessoal. Rachaduras, né. Igual acontece lá no 26. Uma rachadura em cima, uma rachadura embaixo, outra mais embaixo. E para quem não viu ainda, olha só, cara. Já está bem mais fundo. Para quem não viu, pessoal. Nos outros vídeos, ó. O limite da BR-309 era lá, ó. O normal. Isso aqui foi tudo levantado. Estamos aqui no KM 87, né. Fazendo aí o recapiamento, né. Desse local aqui. Aí o rapaz está começando a imprimar, né. E aí, Gil? Está na manha? Fazendo a imprimação aí da... Material. E aí, fera? Está na manha? É. Nóis. Aqui é o neném. Aí vai. Aqui tem mais ou menos aí uns 30 metros, né. De... Aí, gente. 25 metros de... Sair lá para dentro. Vou. Vou lá para o trecho do meio. É mesmo. Vou lá ver como é que está por rumo de lá. Eu gosto de saber para ele aí. E aí, saindo aí os primeiros metros aí de material, né. Ali o parceiro do rolo. Beleza. Aí, pessoal. O trabalho aí sendo executado de recapiamento aqui na BR-319. Caçamba ali chegando, né. Para... Encher aí a boca do... Da vibro acabadora. E o trabalho segue firme por cá, beleza? Graças a Deus. 9 horas da manhã. Vamos já. Daqui a pouquinho estamos chegando na cidade ali do Careiro... Careiro... Careiro da VAR. Careiro do Castanho, né. Chegar na cidade do Careiro Castanho. E aí, saindo do Careiro Castanho. 215 já começa, né. A parte aí de... De barro. E é isso. Vamos lá. Vamos seguir viagem aí, beleza? Aí, pessoal. A... A recicladora vai fazendo esse trabalho aí por um da frente, ó. Deixando assim, ó. Só no ponto de receber aí o asfalto. A bobcat vai limpando, ó. Ela vai varrendo tudo, ó. Vai ficando bem limpinho. Agora é dois bobcats aí, ó. Uma juntando. Uma juntando aí o material, né. Com a concha. E a outra varrendo. Inclusive, essa bichinha aqui tava na balsa que eu vi ontem. Em cima da prancha. Aí, ó. A vassoura, pessoal. Só vocês verem aí, ó. Tem uma vassoura aí. Aí, negão. Ela tem uma vassoura. Vai varrendo tudo. E essa aqui vem com a conchinha aí. Valeu! E é isso, pessoal. Mais na frente. Aqui é o KM88, como vocês podem ver aqui na placa, ó. E a frezadora tá indo aí por uma da frente, só cortando. Pessoal, só um momentinho. Eu não tinha prestado atenção aqui ainda, não, ó. Olha só essa ponte aí, galera. Na volta eu vou fazer um vídeo aí. Eu acho que é... Eu acho não. Com certeza era a antiga ponte. Olha. Aqui o pilar, né. Caramba! Na volta aí. Eu venho com mais tempo e faço vídeo aí, beleza? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.